E aí galerinha, boa noite, são 22 horas e 20 minutos, tamo aqui na rodovia Respe Temcute, próxima entrada da Serra da Graciosa do estado do Paraná, hoje é 4 de abril de 2015, tamo carregado, tamo descendo pro sul, vou dar um queapia ali na matriz de São José dos Pinhais, até segunda-feira, segunda-feira vem iniciar umas viagens aí, tá tudo meio paradão aí, deu pra contar os carros, vindo de São Paulo pra cá, praticamente muito pouco caminhão, deu pra contar nos dias dos caminhões que eu vim de São Paulo pra cá, evidentemente que é por causa do feriado aí, nesse parque e tal, alguns automóveis, Serra do Cafézal liberada tudo, descendo de boa, de lá de São Paulo aqui, tudo tranquilo, o nosso amigo ali, o Elcio Manoço, eu postei agora que tava chegando aqui no Postidó, que ele falou, pô, você ainda não chegou em Curitiba? O Elcio, sabe de nada, nem inocente, lá de Lorena até Curitiba aqui, deve dar em torno de quase 650 quilômetros, mais ou menos, em 8 horas, com 30 toneladas, tá na média, né, devagar, mas é puxada, muita serra e tal, pesadinho, então, tá na média. Excesso de velocidade. Mas eu me venho, vocês já viram com o motor, muito de boa aqui. Esse é o rastreamento, pra quem ainda não conhece, ele tem um aviso, esperto, que quando você passa de 80, ele dá esse aviso aí, mas é normal, não é nada de absurdo, não. É só pra o cara ficar ligado aí, porque não tem como, né, você às vezes tem que dar uma ultrapassagem, você tem que passar o 80, 85, 90, até 100, se eu disser pra você que eu andei a 100, eu tô mentindo. Andei a 100, já andei até 110, dependendo da situação, dentro da segurança e tal, a gente tem uma experiência, né, mas são pontadas, aí, às vezes, pra você fluir o trânsito, uma ultrapassagem, alguma coisa nesse sentido. Tamo quase chegando aqui, já próximo Augusto, Julio, eu vou abastecer ali, vou tomar um banho, eu não sei se vai dar tempo de postar esse vídeo hoje, no sábado, mas qualquer coisa eu posto amanhã. Vou deixar ele um pouquinho mais comprido, aí, pra galera que gosta, que eu fiz o vídeo um pouco mais comprido. Seusar que não dá de ver nada, né, tá com o segurão, é isso. Deixa eu dar uma luz alta, que vocês fecam um pouquinho mais. Se vocês viram, se vocês é certão, só tá aí eu, aqui na estrada. Eu e aquele companheiro que eu acabei de passar, muito pouco morrendo, muito pouco. Tá 18 graus, aqui em Curitiba, tá fresquinho, tá na minha, na minha temperatura ambiente, que eu gosto, 18 graus. Tranquilo a viagem, graças a Deus, nem lembro o dia que saí de casa, mas foi dia 17, 18, no mês passado. Estamos chegando, pra ir pra casa, eu devo chegar por volta de, meia noite e meia, uma hora, ainda até abastecer, fazer check-list de caminhão e tal. Já vai demorar um tempo ainda. Amanhã, se Deus quiser, eu vou almoçar na casa da mãe, que ela já ligou aí, vamos lá comer uma bacalhoada. A mãe faz comida que, só ela, né, o que faz comida igual a mãe, né. Sai de lá até torto. Então vamos lá, vou com a família. Infelizmente, vai, só eu e a Valdete, porque o meu filho tá lá em Rio de Janeiro, mexendo no negócio de produção de música dele lá, negócio de rap, é o que ele gosta. E a minha filha tá pra praia, e é assim mesmo, a gente cria filho pro mundo. A gente liga pra casa e pergunta, como é que tá as crianças, né. Não tem 24, não tem 19, já quase mil, e a gente ainda fala, como é que tá as crianças. Sempre vai ser criança pra gente, né. E sempre a gente tá com preocupação, com pensão, onde é que vão, que horas que vão voltar. E os dois ainda moram com a gente, né. Nenhum dos dois é casado, nenhum dos dois é filho. Minha filha se forma aí, vai se formar advogada. Meu pai, ah, parou de estudar aí no terceirão, tá fazendo os cursos aí, tá trabalhando lá na boticária. Por isso que eu tenho esses perfumes aí que vocês viram lá, hein. Albeck, Quasa, Estileto. Ele compra lá na Associação Varaquim, com o cartão dele. O Albeck, ele diz 150, ele paga 50ão lá. Aí às vezes ele dá de presente pra gente. Posto Costa Brava aqui, parada de ônibus, do lado esquerdo, não ia sair daqui, ó, que vocês estão vendo. É uma chegada no posto tudo, tem alguns caminhões aí parados, evidente, né, que nunca para, né. Jamais você vai passar por um posto e não vê nenhum caminhão parado, né, isso é, é mito. Então são companheiros que estão na estrada aí. E com certeza moram longe, né, e não deu pra chegar em casa. Quero desejar a todos aí uma feliz Páscoa, muita paz, muita saúde. E amanhã eu vou curtir o kit família, né, vou ficar um pouco, um pouco offline e tal, porque já viu, né. Chegar em casa e ficar puxando em Facebook, celular, amanhã eu vou dar uma carreira de dentro de casa, né. Então vamos, amanhã dá um timing, direito quanto dá uma puxadinha ali, que a gente não aguenta, né. Eu fico com saudade de vocês aí, agradeço a galera aí que tá entrando nova aí no Facebook aí. Vamos se preparando aí, galera, a conta do celular tá chegando, a conta da NET aí. Segunda-feira eu vou postar a conta pra vocês aí. Vamos ver quem vai ajudar, se vai sumir todo mundo. Chegando aí, postulho. Fazer um abastecimento. Ai, minha bunda, rapaz, tô com a bunda doída, até, tanto, ficar sentado. Sambicura, velho, tá toendo. Tá merda, rapaz, um tirão só, lá de Lorena aqui, acho que pari em um lugar de tomar um cafezinho de dois minutos. Mas foi um tiro só. Chegar aqui. Uns haitianos trabalhando aqui. Ei, grão. Oi, chato. Completa pra nós aí, um nove e meia. Um nove e meia. Oito, cinco e meia. Falo, galera. Até depois.